Oi, gente! Hoje o nosso programa está especial. É a estreia do nosso podcast, o InovaZ. É mais um produto de comunicação para inspirar você, empreendedor da geração Z. Quem comanda o InovaZ é o Leonardo Ames. O Léo é o grande vencedor da terceira edição do Sebrae Desafia, uma competição em gestão de negócios que envolve empresários de todo o estado numa parceria entre Sebrae Santa Catarina e o Grupo ND. O empresário Leonardo Ames, da AmiKids, de Gaspar, ganhou a corrida dessa temporada do reality show e faturou o prêmio de R$ 110 mil, em aceleração para o negócio dele. Essa edição teve oito participantes na disputa. O Léo tem apenas 20 anos e venceu todas as provas ligadas à gestão de negócios. Foi aí que surgiu a ideia de convidar o Léo para participar do nosso InovaZ. Ele vai abordar os temas mais diferentes da nossa geração e, com certeza, vamos aprender muito. Nesse primeiro episódio, o assunto é a disposição da geração Z para empreender. Vamos conferir. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você está acompanhando o primeiro episódio do InovaZ podcast, o podcast da TV InovaSC. Esse podcast vai fazer para a parte do programa Geração Z. E para você que não conhece, a TV InovaSC é o canal de informação do Sebrae voltado justamente para os empreendedores. Uma verdadeira fonte de informação, de educação empreendedora. E eu sou Leonardo Ames, o empreendedor dessa geração Z e de vez em quando vou estar aqui com você justamente para podermos bater um papo voltado ao nosso empreendedorismo, voltado à nossa juventude e, principalmente, tentando incentivar você e toda essa nossa juventude empreendedora espagada por todo o nosso estado e por todo o nosso Brasil. E hoje eu espero que o nosso papo seja cada vez mais para poder motivar e inspirar todos vocês. Teremos hoje aqui com a gente o Enzo Canei. Ele tem 20 anos e é um dos nossos empreendedores da geração Z. Enzo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Léo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a você, ouvinte, que está nos acompanhando aqui hoje. E eu espero que a gente possa contribuir um pouquinho e despertar um pouco do que a gente acredita no jovem, que é, cara, como que o empreendedorismo pode e vai transformar o Brasil nos próximos anos. E também estamos aqui com a Agnes Piangers. Ela que é mestre em educação e coordenadora da JA, a Junior Activen. Seja muito bem-vindo, Agnes. Obrigada, Léo. Oi, Enzo. Obrigada pela oportunidade. O que será que eu, de uma geração anterior, estou fazendo aqui, né? O Léo começa iniciando. Estamos aqui com a geração Z e tem a Agnes aqui, de uma geração anterior. Mas calma que eu acho que o nosso papo vai render, né? Então eu vou contar um pouquinho sobre como que o empreendedorismo entra na minha vida também e trocar uma ideia muito bacana com vocês, meninos. Obrigada pela oportunidade. Perfeito. A nossa ideia inicial desse primeiro podcast é justamente tentar entender, investigar e adentrar dentro do porquê que a nossa geração, principalmente essa geração Z, está tão disposta a empreender e já nasce, parece que, com essa sementinha plantada dentro da cabeça, porque é que isso, de alguma forma, sai nascendo. E para começar a entender isso, Agnes, eu vou passar a bola para o Enzo, porque eu quero entender e eu quero descobrir um pouquinho da história dele. Porque ele, o que eu sei é que ele tem 20 anos, que ele já tem uma empresa com diversos colaboradores, mas eu quero que tu me conte um pouquinho mais sobre isso, justamente para facilitar depois a nossa investigação do porquê que está levando e o que é que está levando essa juventude a tão desde cedo já ter esse bichinho do empreendedorismo instalado já dentro da cabeça. Enzo, me conta um pouco da tua história. Perfeito, Léo. Obrigado. Primeiro do negócio ou primeiro um pouquinho do Enzo, de como virou o negócio? Me fala um pouquinho sobre o Enzo, quero saber quem que era o Enzo, a criança, até o que é que levou tu a estar aqui hoje, o que é que levou tu a querer abrir essa empresa, me conta um pouquinho. Cara, isso é muito legal, porque às vezes a gente não para para pensar sobre isso, né? Mas se a gente parar para pensar e olhar lá atrás, cara, sabe aquela coisa de ser jovem? Criança, tu tem 7, 8, 9 anos e aí tu pensa assim, ah cara, eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol, sabe o que eu queria ser, cara? Cara, eu queria ser rico. Eu não sabia como. E aí o que tinha na época que fazia muito sentido era concurso público. Cara, eu vou ser juiz, eu vou ser promotor, eu vou ser procurador. Concurso, concurso, concurso. E aí eu pensei assim, tá cara, ok. Então comecei na vida acadêmica, quer dizer, ensino médio, né? Comecei no ensino médio, sempre voltado para cursar direito e ir para essa questão de concurso público. Só que no meio do caminho, até um dos motivos pelo qual eu acredito muito forte nessa questão do empreendedorismo jovem, foi a questão das redes sociais. Eu comecei a ver gente que não tinha que esperar se formar em direito, fazer um concurso ou se formar em outra faculdade, fazer um concurso para lá com seus 28, 30 anos estar ganhando dinheiro. Cara, existiam ferramentas para o cara estar com 20, 22, 25 anos ganhando dinheiro. E eu falei assim, cara, eu vou para isso. E basicamente foi um pouquinho essa da minha história ali com 16 anos. Eu me formei no ensino médio, com 17 saí da casa dos meus pais e falei assim, cara, eu quero ter uma vida diferente. Como fazer isso? Acabou que apareceu na minha vida o marketing digital e a gente vai conversar um pouquinho disso hoje. Mas pulando agora para o Enzo do presente, 2023, cara, a gente tem um escritório em Balneário Camboriú, 22 colaboradores, 104 clientes na carteira e a gente faz um trabalho voltado para gerar faturamento para as empresas. Mas eu vejo que muito disso, cara, foi lá de trás do Enzo falando, cara, começou lá com o Enzo querendo ficar rico, sabe? Vejo que é muito por aí. E com quantos anos assim que nasceu essa sementinha? Não, não quero ser jogador de futebol, não quero ser nada, eu só quero ser rico, não importa como, eu quero ser rico. Como é que nasceu isso? Cara, eu acho que desde sempre, eu acho que por causa da minha criação, porque a minha criação eu tive muitos acessos, mas sabe aquela coisa do T a mais? Tipo assim, pô, meus pais viajavam, cara, mas no Brasil. Cara, por que eu tenho outras pessoas que viajam para fora e eu não posso para fora? Cara, por causa do dinheiro, a limitação era o dinheiro. Pô, por que que meus amigos ganhavam um iPhone e eu não, e eu tipo tinha um celularzinho lá de, e sem mérito ou demérito, mas, pô, eu queria o melhor. E a gente tá numa vida com 80, 90, 100 anos para viver, o que que eu posso fazer para poder extrair o máximo de bens e materiais que isso pode me proporcionar, para mim e para minha família? Então, sei lá, eu não acho que não, não teve uma conta, mas começou lá atrás com, pô, eu quero um caderno de figurinha, e minha mãe tinha dinheiro para me dar um caderno sem figurinha, sei lá, tipo, com 5, 6 anos. Filho, não tenho dinheiro. Cara, tá, mas por que que tem criança que ganha um caderno de figurinha? Eu acho que lá nessa ambição positiva de querer construir e ter acesso às coisas, vai surgir essa vontade de querer ganhar dinheiro. Então, tu acha que o ponto-chave para hoje, tu tá aqui comigo, para hoje tu ser esse empreendedor que tu é, já com 22 colaboradores, 104 clientes, gerando receita para todos esses clientes, tu disse que começou lá atrás com aquele Enzo pequenininho, que Enzo já é um nome de criança, né? Aquele Enzo pequenininho falando, não, eu quero ser rico, eu quero ter alguma coisa a mais. Com certeza. Para ti foi isso que te deu esse impulso. E durante a tua jornada, enquanto tu ali aluno, ensino médio, ensino fundamental, me conta um pouquinho mais de quem que era aquele aluno, já era aquele aluno, porque hoje de alguma forma tu é um destaque dentro do teu meio, dentro da tua geração. Mas tu já era aquele destaque assim na sala de aula? Cara, isso é muito legal. Sabe aquele aluno, o nota 8 que ele não estudava? Eu era esse cara. Então, depois eu fui diagnosticado com TDAH e tal, coisarada, mas o ponto-chave é, como é que eu era na época? Muito agitado, muito hiperativo, então me dava bem em matérias que exerciam raciocínio lógico, exatas. O que era mais de estudar, que tinha que ter mais conhecimento sobre o tema, decorar e tal, não funcionava para mim. Questão para geografia, história, muito difícil. Só que eu comecei a pensar, tá, raciocínio lógico. Então, pô, o Enzo era muito conversador, muito difícil de ficar na sala de aula sentada. Sabe aquela criança que tem formiga na cadeira? Cara, eu era criança da formiga na cadeira, sofri bullying na escola, porque eu era muito comunicativo e não conseguia parar. E aí, meio que foi esse conjunto de coisas enquanto Enzo jovem. E aí, o que mudou a minha vida, cara? Participar de grupos do terceiro setor. Então, eu participei de alguns grupos, cara, escoteiro, grupo de igreja, o próprio Interact. A gente se conheceu, eu e o Léo, no Interact. E esses grupos começam a te colocar para frente. Te nivelar para frente. E tu começa a ter contato com pessoas mais velhas, com pessoas com mais experiência. E até essa coisa de jovem, assim, de ai, cara, não importa o que os mais velhos fazem. Não, cara. A gente tem que olhar para esse cara mais velho e pensar como eu posso aprender com esse cara e trazer isso para minha realidade. E até, pô, sei lá, comecei a me destacar nesses grupos. Cara, fui para o Interact, fiquei em terceiro lugar. Em primeiro lugar, num concurso nacional de oratória que teve, aqui do nosso distrito, que é a metade de Santa Catarina. Aí, fui para o Nacional. Fiquei em terceiro lugar do Brasil no concurso de oratória. Falei, cara, peraí, tá. Então, eu falo bem, teoricamente. Tenho que aprender mais. Tá, o que que eu posso fazer para ganhar dinheiro através dessa ferramenta? Pô, cara, porque eu nunca fui o cara sentado de estudar, sabe? Eu sempre fui o cara mais... Pô, vendia bala no colégio, tá ligado? Eu acho que esse é um pouquinho do Enzo, aluno em ensino médio. Não, e é legal conhecer um pouquinho desse teu perfil como aluno, até para conseguir aproveitar um pouquinho da Agnes, que está aqui, que trabalha justamente com educação. E eu me vi bastante dentro de ti agora, então, também como aluno, porque eu também tenho 20 anos, também hoje estou empreendendo e foi algo que começou a surgir desde cedo. Diferente de ti, até um pouco, eu acho que o meu objetivo não foi, ah, queria ser rico. Quando eu era pequeno, até meus 14 anos, eu tinha certeza absoluta de o que eu queria ser na vida. Era jogador de futebol. Joguei futebol dos meus 5 até os meus 14 anos, era a única coisa que eu queria fazer da vida. Até que eu também comecei a me envolver com algumas atividades de outro setor. Também comecei a me envolver com outras oportunidades que me incentivavam a liderança, que me incentivavam a comunicação. Tudo isso fora do ensino. Eu sou aluno de ensino público a minha vida toda. Então, hoje, por exemplo, eu gosto de... Uma das coisas que eu mais faço e que mais me dão prazer de fazer é sair por aí e conversar com os alunos sobre oratória. Por quê? Porque oratória eu percebi que foi algo completamente fundamental na minha vida, mas que eu saí do ensino médio e eu nunca escutei falar sobre isso. Então, isso é algo que me incentiva hoje também. E empreendedorismo é a mesma coisa, né, Agnes? É uma coisa que a gente não costuma escutar dentro da escola. É um assunto que geralmente, principalmente, acho que no ensino público ainda não é uma pauta muito presente, né? Mas eu queria que tu me contasse um pouquinho mais, primeiro, sobre ti, sobre quem que é a Agnes, a Agnes que chega até aqui hoje como mestre em educação. Me contar um pouquinho dessa tua trajetória e da tua atuação hoje pra gente poder começar entrar dentro desse assunto. Perfeito, Léo. Enquanto o Enzo falava, ia passando um filme aqui vendo a diferença, né, de alguns anos atrás de quando eu entrei e ingressei na escola. Era totalmente diferente. E a gente não, a gente tem o quê? Dez anos de diferença, eu e você, né? Então, se para pra analisar, eu acho que é gritante, assim, né? Eu nunca tive essa questão de querer ficar rica, né? Nunca passou isso pela minha cabeça. Então, eu sou pedagoga de formação, então, sempre soube que eu queria trabalhar na área da educação. Gosto de me comunicar, né? E aí, ingresso na área da educação e muito cedo, eu, gaúcha, acredito que ninguém percebeu, né? Ninguém deve ter percebido pelo STAC, mas o meu primeiro estágio foi na Junior ative lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, eu não tenho pais empreendedores, não tenho família empreendedora, né? Filha de metalúrgico e técnica enfermagem, né? Então, nunca tive essa ambição de empreender. E também, como o Léo trouxe, a gente não escutava falar sobre isso, como o Enzo, a geração de vocês, já escuta hoje. Então, eu ingressando na JA, no Rio Grande do Sul, com 19 anos, eu aprendi sobre empreendedorismo e, desde então, assim, eu me considero empreendedora da minha vida, né? Eu nunca tive a ambição, como eu disse, de abrir a minha empresa, mas mudou completamente a forma de encarar a minha vida, né? De empreender a vida. Porque tem muito essa questão do empreendedorismo que é abordado. Às vezes, há um certo preconceito com esse nome, né? Um pré-conceito, na verdade. Quando a gente tenta levar a pauta do empreendedorismo na educação, muitas pessoas vêm para o lado capitalista, como se também fosse negativo. Sempre vindo para o viés negativo. Não, a escola não é lugar para falar disso, né? Mas, e o empreender a tua vida? Então, a gente sabe que existem diversos tipos de empreendedorismo. Eu segui o meu caminho de empreender a vida. O Enzo, hoje, empreendeu tanto a vida quanto a empresa, né? Emprega outras pessoas, enfim. Então, eu acho que isso, a gente precisa expandir, né? Essa visão do empreendedorismo e mostrar que, sim, ela pode ir para as escolas. E, ouvindo o Enzo falar também, eu vejo que essa sementinha do empreendedorismo é o objetivo da JA, né? Então, a JA, ela tem projetos que vão desde a educação infantil até o ensino médio voltadas para o empreendedorismo, né? Então, se hoje o Enzo teve a oportunidade de empreender, outras pessoas também estão tendo a oportunidade porque tiveram acesso a um programa da JA em escolas públicas também. Então, são programas que vão para escolas públicas, escolas privadas, né? Então, o nosso objetivo, né? Com essa nova, como é que eu posso dizer assim? Com essa nova geração, né? A gente tem esse compromisso de mostrar o lado do empreendedorismo, né? Para que o aluno, como eu, por exemplo, que não venho de família empresária, tenha lá num programa mini-empresa, por exemplo, que depois eu posso falar um pouquinho mais, a visão de dono. Quando que ele teria, o aluno teria a visão de dono, se não em um programa da JA? Existem outros programas aí? Existem. Mas nós temos um programa onde o aluno, ele é mini-empresário. Ele pode ser o presidente, ele pode ser o diretor, ele pode tomar decisões. Então, mostramos para ele que isso é possível. E caso você não queira criar sua empresa como Enzo, você pode empreender sua vida e está tudo bem, né? Então, eu acho que esses caminhos são bem importantes de serem relatados. Não, interessante, porque desde novo também, ali principalmente quando teve essa virada na minha vida de, ok, não vou mais ser jogador de futebol, não vou mais investir nisso e eu cheguei até essa conclusão porque eu parei com 14 anos, joguei o tamanho que eu tinha, tinha 1,40 e falei, tá bom, esse daqui não é um caminho viável para mim poder seguir, preciso procurar alguma outra coisa. Não vai ser dessa vez. do caminho eu comecei a me envolver com outras atividades. E o próprio Grêmio Estudantil dentro da escola foi algo que talvez começou a acender essa sementinha, por quê? Porque eu cheguei a ser presidente do Grêmio Estudantil. Foi talvez uma das minhas primeiras experiências de liderança, que é algo que a gente exerce todos os dias enquanto empreendedor. O liderar pessoas, liderar uma equipe foi aquela minha primeira experiência, foi uma experiência que me marcou bastante, que me tocou e que me fez crescer bastante. Então, o próprio Grêmio Estudantil, ele já é algo que incentiva completamente isso. Mas eu acho que faltava algo nesse estilo de trabalho que vocês seguem. Então, eu acho que isso é espetacular e essencial. E o quanto falta, às vezes, até mesmo uma própria referência dos alunos de, cara, para onde é que eu vou seguir? Por quê? Porque geralmente quando tu tem feira de profissões dentro da escola, o que que tu encontra? Tu encontra um arquiteto, tu encontra um médico, tu encontra um advogado, tu encontra um engenheiro, servidor público, servidor público. Mas agora, é difícil tu encontrar um empreendedor. Então, cadê esse espelho para eles também? Então, esse espelho, e às vezes, é hora até de eu, Enzo e toda essa nossa juventude empreendedora que está acompanhando, de tentar chegar até as escolas também, de contar um pouco das experiências. porque para mim, um episódio que me marcou e me marcou profundamente, foi que quando eu estava no nono ano, toda semana a gente estava recebendo justamente uma palestra sobre alguém de alguma profissão. E aí, foi passando, foi passando, foi passando e no final do ano, porque eu fui lá e falei com a diretora e não tem ninguém que vocês possam chamar também que é o dono dessas empresas, alguma coisa? Cheguei na diretora e falei isso. E aí, eles trouxeram uma pessoa que marcou minha vida profundamente, que é o Felipe Pitz. O Felipe Pitz, ele estudou na mesma escola que eu, ele se formou nas mesmas escolas que eu, ele trabalhou no mesmo lugar que eu trabalhei com 14 anos, e hoje ele é um empreendedor fantástico, um fenômeno em Balneário Camboriú também, o Enzo deve conhecer, construindo empreendimentos lá, que começou cedinho no mundo da moda também. E ele foi contando a história dele, foi uma hora assim dele contando a história, eu abri os olhos e pensei, nossa, o quanto a gente consegue fazer e ter essa liberdade de conseguir construir alguma coisa realmente marcante nesse mundo do empreendedorismo. E aquilo me marcou bastante. E hoje eu tenho o meu irmão, ele tem 12 anos, tá no ensino fundamental, ainda no sétimo ano do ensino fundamental, e eu já vejo ele com uma visão completamente diferente até do que a visão que eu e o Enzo tinha na época de escola. Porque na nossa época de escola, tudo bem, tu tinha aquele pensamento do quero ser rico, mas agora 90% dos teus colegas não queriam ser jogador de futebol? Comigo todo mundo do meu ciclo queria ser jogador de futebol na minha escola. Exato. Hoje o cara quer trabalhar com marketing digital. Hoje... Quer se aposentar antes dos 25 anos. A turma do meu irmão, todo mundo já ligado no TikTok, nas redes sociais, todo mundo quer ser influencer. Ou influencer. E essa questão também que você trouxe da sua experiência de perguntar isso, questionar isso para a diretora, eu fico pensando... Eu, será que se... Na minha época, gente, é tão estranho falar minha época, né? Eu me sinto avó aqui no meio de você. Uma senhora, uma senhora. Uma senhora, uma jovem senhora, né? Se eu tivesse tido experiências assim de empreendedorismo na escola, será que não teria mexido comigo e teria me despertado também? Olha, eu posso empreender. Exato. Eu não tive vivências assim. Então, por isso que hoje, né? Como eu contei, né? Contando a Agnes lá na Jota Rio Grande do Sul, comecei como estagiária. E hoje, exercendo essa função de coordenação aqui em Santa Catarina, eu vejo o quanto isso faz diferença na vida dos jovens. O quanto isso inspira, né? Porque eu sei o quanto isso pode fazer falta, né? Eu acabei encontrando outros rumos, mas poderia ter sido diferente. Então, hoje, quando a gente vai em instituições, principalmente em instituições públicas, que a gente sabe que é mais difícil que alguns projetos cheguem até lá, ouvir no final, assim, o aluno relatando como que foi ter participado de projetos, sabe? Da Jota. Projetos tanto esse, como eu mencionei, o Mini Empresa, ou até projetos de inovação, que a gente tem projetos de seis horas. Em um dia, eu ouvi a aluna dizer que foi um divisor de águas ter participado daquele projeto de inovação. Porque na escola, e eu enquanto pedagoga, tenho que reconhecer isso, é muito técnico, né? A gente tem lá as questões de português, geografia, como você trouxe, que não, né? Tinha dificuldade ali, tinha que decorar, enfim, era mais difícil. Mas se a gente abrisse um espaço, né? Até um autoconhecimento. Eu atuei em outro projeto, até vou falar o nome dele aqui, o Instituto Proa, né? É um projeto voltado para jovens de 17 a 22 anos, né? Então, assim, só que é voltado para a parte comportamental. Então, muitos enzos aí sabem o caminho que querem seguir. Mas como que eu consigo chegar até lá? E se eu não sei como eu chego até lá? O autoconhecimento era um dos módulos desse projeto, né? Então, às vezes, quando o aluno se inscrevia para o curso, qual que era o objetivo, né? O jovem, ele se inscreve num curso online e gratuito. Isso é importante falar também, hoje estão cheias de oportunidades aí, né? Então, um curso gratuito de três meses, onde ele vai ter acesso a alguns módulos. Concluindo o curso, ele é encaminhado para vagas de emprego. Que depois a gente vai falar sobre isso também, né, Enzo? A dificuldade de conseguir, né, jovens. Estágio, assistentes, enfim. Temos tantos jovens aí, mas qual a dificuldade de conseguir trazê-los para o mercado de trabalho? Mas, voltando para o curso, já passo a palavra para ti, Enzo. É um curso de três meses e meio. Conclui o curso, é encaminhado para o mercado de trabalho. Mas aí, o jovem vai ver os módulos do curso. O primo começa, sabe, com qual módulo, Enzo? Autoconhecimento. Aí, ele torcia o nariz. Nossa, mas eu já sei quem eu sou, o que eu quero, eu não preciso de autoconhecimento. Só que aí, assim, torcia o nariz, fazia, e quando acabava o módulo via, nossa, eu precisava disso. Antes de eu seguir nos módulos, eu queria ouvir um pouquinho o Enzo. Isso é muito legal, porque a primeira etapa do nosso processo de contratação é um teste DISC no cara. Então, é para entender qual o perfil comportamental do cara e o que ele sabe, como é que ele trabalha isso a partir dele. Uma coisa legal que tu pontuou foi o seguinte, tu falou antes sobre entender o que é o empreender. Principalmente, então, beleza. Pô, às vezes a gente pensa em empreendedor como o dono da van, o cara que tem um monte de funcionário e tal, não sei o quê. Cara, empreender é a mulher que tem na cantina da escola, e essa mulher da cantina da escola que está ali te dando, é o cara que está na frente do bar e esse cara tem dois funcionários. E quando a gente fala sobre empreender para inspirar pessoas, que é um pouco o que a gente vai falar daqui a pouquinho, é o seguinte, cara, pensa só. Tu tem a oportunidade, e é muito falado isso, ai não, porque empreender gera empregos. E eu nunca entendi isso, sabia? O cara falava assim, ah, empreender gera empregos. E tá, ok, estatística? Não, cara. Empreender é, cara, você pegar o cara que pensa X. O patrão, o dono da empresa, ele pega um colaborador que pensa X e tu fala assim, cara, tu pode pensar 5X, 10X, 15X. Tu gera um impacto na vida do cara, e principalmente se for um jovem, que é muito forte. Tipo, gera uma transformação real na vida. Então, quanto é isso, agora trazendo para a parte de, tu falou sobre essa questão da escola, e até de pontualidade, agora vindo para a questão do jovem mesmo. Cara, hoje o maior desafio que a gente tem, falando de contratação, é que o jovem, ele não é que ele é descompromissado. Mas, tu precisa deixar muito claro para o cara, e o cara tem que ter vontade de querer ser você. Ele tem que te ver como uma referência. Porque se tu tem o jovem como uma referência... Então, por exemplo, tu é um empresário XYZ. E tu mostra para o jovem que, cara, o mesmo caminho que tu percorreu, ele pode percorrer. Ele vai fazer o que tem que ser feito. E aí ele vai entregar. Só que onde é que muita gente erra? E não é culpa disso, porque eu sei disso porque eu vivi isso. Pô, eu sei lá, sou jovem ainda, mas 4, 5 anos atrás eu estava fora do mercado de trabalho. E eu pensava, cara, pô, quem quer me ensinar alguma coisa? Quem vai me... Pô, pelo amor de Deus, cara, eu já sei o que eu quero e não sei o que. Esses velhos não sabem nada e tal e... Um ego lá em cima que é normal da juventude. Mas aí quando tu começa a pensar nisso... E tu vê, não, pera, tá. O que que esse jovem quer no final? Cara, no final esse jovem, ele quer... Ser reconhecido e ele quer deixar uma marca no mundo. Tem uma estatística que agora não vou me recordar, mas é sobre por que as pessoas procuram emprego. E, cara, a maior delas... Fizeram uma pesquisa e colocaram lá em dezenas de multinacionais qual o motivo que as pessoas estão nas suas empresas. Cara, pra pessoas com menos de 30 anos, mais de 40% das pessoas... Até se tu virar do Sebrae essa pessoa, não me recordo. Pra pessoas com menos de 30 anos, mais de 40% está por te acreditar no propósito da empresa. Então, será que tu tá entregando propósito pro teu colaborador hoje? Será que ele vê no teu trabalho uma ferramenta de transformação social? É um pouco disso que eu acredito que eu vejo que foi o que entregou os números que a gente conseguiu trazer. Faz sentido? Faz, faz. Mas... Geralmente, também, o que eu consigo enxergar dentro do jovem é que ele quer esse propósito, ele quer deixar esse legado, mas ele quer deixar esse legado pra ontem. É... Ele quer... Também. É tudo no curto prazo, é tudo pra amanhã. E eu acho que esse talvez seja um dos principais problemas quando a gente começa a entrar dentro disso. Porque o jovem, ele quer tudo no curto prazo. Ele não consegue imaginar que... Ah, pra ele conseguir crescer na empresa, às vezes pode levar 10 anos. Não, ele quer não. Ano que vem eu quero estar já como diretor sênior da empresa. Exato. Mas não é esse o caminho. O processo, ele é muito mais longo. E eu acho que falta uma observação sobre isso dentro do jovem, não falta? Eu acho que é isso que proporciona o empreendedorismo muito forte hoje. Porque o cara tá vendo lá o pai dele, que trabalha naquela empresa há 15 anos, e aí ele pensa assim, cara, eu não quero ultrapassar 15 anos na mesma empresa e aumentar X por mês, X por ano. Aí ele fala assim, tá cara, que outra oportunidade eu tenho? E antes não tinha acesso a informação. Então, era tipo serviço público ou isso, basicamente? Eu vejo assim, o que você falou do propósito é muito importante. Termos o propósito, até veio essa estatística então. Mas eu acho que tem um passo antes disso que o Léo trouxe, que é muito importante. O ingressar no mercado de trabalho, principalmente quando você é jovem. Legal você ingressar já com o propósito. Eu demorei pra encontrar o meu propósito. Eu não encontrei meu propósito tão cedo assim. E eu vou dizer assim, eu aprendi na dor. Então assim, quando a gente é jovem, a gente às vezes não quer escutar muito o outro. Eu passei por isso quando eu era jovem, né? Então assim, muita questão comportamental, inclusive. Então, acho que isso é algo que, pra quem está nos escutando hoje, é bem importante a gente trazer esse ponto. Além do empreendedorismo, algo que caminha junto são as soft skills, né? São as competências socioemocionais. E o que o Léo trouxe antes, então, você ingressa numa empresa enquanto jovem, você tem um horário a cumprir dentro daquela empresa, né? Você tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite pro seu colega. Você tem que saber responder um e-mail adequadamente, né? Com as palavras corretas. Você tem que saber atender um telefone, às vezes. Então, isso eu acho que é algo que tem muito assunto, né? Que a gente poderia ficar falando aqui por muito tempo. Mas é que eu acho que antes do propósito, é muito importante o seu propósito. Eu tenho um propósito, ingressei no mercado de trabalho. E agora, como eu faço? Se eu não vou abrir minha empresa, né? Então, eu acho que isso é algo que eu vivencio no meu dia a dia. Trabalho com muitos jovens. E alguns têm dificuldade de chegar no horário, né? Alguns têm dificuldade de conseguir se comunicar, porque vivem um pouco no seu mundo também. Algo que da minha geração não era assim. E na minha geração, eu sabia que ia demorar um pouquinho mais pra eu conseguir construir os meus objetivos. Pra eu ter minha casa, né? Pra eu ter as minhas conquistas. Eu sabia que eu ia demorar alguns anos pra isso. Hoje, com os jovens que atuam comigo, eu vejo que assim, ó... Em um ano, a pessoa é gerente. No outro ano, se tornou diretor. E não tá bom ainda. Eu quero mais, né? Eu acho que a minha geração tem muito a questão da estabilidade. Assim, ah, estou num cargo legal e vou ficar nesse cargo. Ok. Já a geração Z, não. Ela tá sempre querendo mais, mais, mais. Conta, Enzo. Como é que você lida com isso? Agora eu, Léo. Tomei aqui a frente e fiquei curiosa pra saber como que o Enzo lida com isso. Legal. Legal. Porque isso é uma coisa que... Falando pro jovem, né? Mais até do que pensar no empresário é o seguinte... Cara, esse jovem sabe porque ele tem que chegar no horário? Ou só falaram pra ele chegar no horário? Esse jovem sabe que ele tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite? Ou só falaram pra ele dar bom dia, boa tarde, boa noite? Cara, eu vejo isso no dia já da empresa muito forte. Vou dar um exemplo pessoal da nossa operação. Cara, eu tenho um time lá e o cara tem que fazer reunião semanal com o cliente. Aí ele fala assim... Enzo, o cliente desmarcou. Tá, cara, e tu encheu o saco pro cara remarcar a reunião? Pra te ter o alinhamento semanal? Ah, não. Beleza. Ok, passa um tempo. O cliente não renova o contrato. Aí eu pergunto, cara, o que que aconteceu? Eu não entendi, o cliente tava comigo, não sei o quê, não sei o quê. Cara, tu fez as doze reuniões... Se eu pegar os últimos três meses, tu fez doze reuniões presenciais com o cara? Cara, não, mas o trabalho eu faço igual ao online. Ou seja, pra ele o propósito é o trabalho. O que que eu tava pensando? Cara, ir presencial significa que você se importa com o cliente. Uhum. Logo, aumenta a retenção, diminui meu churn, a chance do cara cancelar comigo. Só que quando eu falei isso pro cara, ele falou, ah, entendi. Tá bom, então eu vou ser um bom presencial. Só que o cara não fala, o cara só fala, cara, a regra é fazer a reunião presencial. E aí ele não entende, ele... Então, o que que eu percebi na prática? Quando a gente explica o propósito por trás da ação, tende a funcionar muito melhor. Tá, então hoje vocês conseguem observar que o jovem, ele tá em busca de um propósito e às vezes ele encontra esse propósito, ele acha que ele pode encontrar esse propósito dentro do empreendedorismo. A gente chegou à conclusão aqui também que o jovem, ele tem esse problema de não conseguir enxergar que as coisas elas funcionam a longo prazo e que as coisas elas não são pra ontem. Pela conversa que a gente chegou aqui, eu consegui entender também que talvez muito disso e do porquê essa geração Z, ela tá tão antenada em querer empreender, talvez até pelo advento das redes sociais também. Por quê? Porque agora eles têm uma democratização da informação muito grande. Quando eu tava lá, na época de ensino médio, de ensino fundamental, as redes sociais ainda não eram tão fortes como hoje. Então, a gente ainda não tinha tanta oportunidade de informação igual a gente tá tendo hoje. Então, eu tive essa minha primeira experiência, essa minha primeira inspiração empreendedora com aquele cara que no nono ano foi lá conversar com a gente sobre empreendedorismo e a história dele. Só que hoje, o meu irmão de 12 anos tá no TikTok vendo um cara contar a história dele de empreendedor ali. Como ele faz pra ganhar 300 mil por mês no Mercado Livre. Exato. E olha... Sem ter estoque, sem ter nada, só com uma planilidade que são. Exato. Isso passa o dia inteiro nas redes sociais dele. Olha o quanto isso é atraente pra ele. Por quê? Porque é aquilo que vai plantando na cabecinha, que plantou também na cabecinha do Enzo, que o Enzo queria ser rico. Agora, imagina na desse jovem que tá recebendo hoje o anúncio... Que tem acesso. De olha aqui, como que eu fiz 300 mil reais vendendo produto no Mercado Livre sem ter estoque com 15 anos e não sei o quê. Então, isso pode acabar sendo um empecigo muito grande também. Às vezes, até pra educação dele como um todo, porque ele tem que entender que ele também precisa ter essa mente aberta pra isso. Não é simplesmente abrir um site e começar a vender alguma coisa. Empreender é muito mais do que isso e ele precisa ter uma educação muito forte pra isso também. Então, por isso, Enzo, eu queria que tu contasse um pouquinho de como que tu conseguiu ter essa educação, como que tu conseguiu adquirir essa bagagem. Aproveita e me conta um pouquinho mais de qual que é a tua operação. Falou que tu tem uma empresa com 22 colaboradores, mas qual que é essa empresa? O que é que vocês fazem? Mas o principal que eu quero que tu me conte, porque é algo que eu passei na pele enquanto jovem empreendedor e logo posso compartilhar também. Mas, cara, o que é que o ser jovem, de alguma forma, pode ter te atrapalhado ou ter te ajudado enquanto jovem empreendedor? Perfeito, vamos por parte, então. Primeiro, nosso negócio. Cara, nosso negócio é Eleven Comunicação Integrada, uma empresa de tráfego pago. O que a gente faz? Senta com o empresário, entende o negócio dele, faz um briefing, um time de análise pega esse briefing, ou seja, esse formulário, e numa segunda reunião, traz um projeto personalizado pro cara. Ó, a gente entendeu que você pode faturar mais fazendo isso, 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 isso. Cara, eu vou te cobrar tanto pra fazer. Previsão de retorno é essa. Ok? Ok, beleza. Esse é o business da Eleven. A Eleven hoje tem 104 clientes. Nos últimos três anos, gerou 65 milhões de reais em faturamento pros nossos clientes. Diversos segmentos. Ok, mas vamos falar da parte mais legal, que é a parte de... Da parte de história. Cara, eu tava ali com meus 16 anos, me formei no ensino médio com 16, com 17 eu falei assim, cara, eu preciso sair de casa. Porque se eu quero ter uma vida de adulto, eu não vou ter uma vida de adulto morando com meus pais e reclamando da vida. Ah, eu não gosto de começar as coisas. Ok, eu preciso ter o meu espaço. Beleza. E aí eu pensei isso. Tá, eu sou muito jovem. Que área que se eu for trabalhar por ser jovem, isso me traz um diferencial competitivo. Pô, vou ser contador. Cara, contador é uma profissão que eu vou estar competindo com um cara de cabelo branco. E o cara de cabelo branco tem muito mais credibilidade do que eu, pro meu cliente médio. Então, ser contador vai ser complicado. E aí começaram a surgir as opções. Cheguei em duas. Marketing ou tecnologia. As duas funcionam. Tá, aí o que que eu pensei? Então, primeira coisa, tu falou sobre o jovem. Aí eu pensei o seguinte, esse é um insight que eu dou pro jovem que tá me ouvindo aqui, cara. Pensa no que tu é bom. Mas não só no que tu é bom que tu acha que é bom. No que as pessoas falam que tu é bom. Cara, as pessoas falam que eu me comunico bem. Cara, se as pessoas falam que tu se comunica bem, tá, beleza. Agora procura uma oportunidade que tenha a ver com isso. Porque se eu trabalhar fazendo planilha por 20 anos, cara, tu vai ser muito frustrado. Porque eu seria muito frustrado. Tá, ok. Eu me comunico bem. Beleza. Como eu posso transformar isso em ou trabalhar pra uma empresa que eu acredite que me gere resultado, ou que me gere dinheiro. Tá. Cara, então o que que faz mais... O que que parece mais com falar bem? Marketing ou tecnologia? Marketing. Tá, beleza. Então eu vou trabalhar com marketing e vou... Ok. Tá, beleza. Entendi isso. Agora o ponto chave. Concorda comigo que se tu vai contratar um cara de marketing, pra falar de rede social, quem que passa mais credibilidade? Um cara de 20 ou um cara de 60? Pro cliente final? Um cara de 20. Um cara de 20. Mesmo que... Porque ele tá mais no meio e ele nasceu criado dentro do meio. Não que ele saiba menos, não é isso? Mas pro cliente, o cara, o cliente médio, o dono da empresa lá, o seu João, que tem uma padaria, que tem uma pizzaria, pra esse cara, o cara de 20. Principalmente quando a gente fala de marketing digital. Rede social. Exato. Porque quando a gente vai pra parte de publicidade, a visão muda. Mas aqui a gente tá falando de marketing digital em si. Instagram, Facebook... Beleza. Realmente. Ok. Tá, então eu vou trabalhar com isso. E comecei, cara. Porta a porta na Avenida Brasil em Balneário. Bom dia, João. Já tem marketing? Ah, já tenho. Tá bom, obrigado. E tá satisfeito? Tô. Tá, obrigado. Próximo. Tem marketing? Tenho. Tá satisfeito não? Cara, eu posso falar pra ti como que eu fiz pra essa empresa te ganhar um pouquinho mais? Olha, eu fiz isso, isso e isso, cara, sei lá, em 5 minutinhos falando. E aí o cara, pô, gostei de ti. Quanto você cobra? Como é que você vai fazer um pricing, cara? Você não faz ideia. Ah, cara, 300 reais por mês pode ser? Tá, mas eu vou te pagar e só se funcionar tu faz, beleza? Tá, tá bom. Primeiro mês trabalho de graça. Cara, no primeiro mês o cara investiu 200 reais, voltou 2 mil em tráfego. Isso em 2020. Opa, legal esse negócio. Aí eu peguei o case do seu João. Seu João investiu... O seu João era uma empresa de comunicação visual, cara. Em Câmbura, não é nem balneário. E aí eu chegava no concorrente. Ei, aquele cara lá investiu comigo 200 reais e voltou 2 mil. Assim, assim assado. O que é que eu faço pra ti? Eu te cobro 500. Ok, ok. E foi construindo. Então, dentro disso, aí tu pega uma conta, cara. E aí, porque na minha opinião o jovem tá tão interessado em empreender. Pensa comigo, Lau. Nem sei se pode falar isso aqui, mas eu vou dar uma letra de como ganhar 5 mil por mês em um mês pra todo jovem que tá me ouvindo. Vamos lá, olha só. Cara, tu chega no seu João da tua padaria, da tua rua. E tu fala assim, cara, eu comecei a estudar marketing digital. E tu vai investir 500 reais na plataforma. E eu vou fazer isso virar pelo menos 2 mil reais. E se virar 2 mil reais, tu me dá 500, pode ser? Tu paga a plataforma e dá mais 500. Ok? Ok. Pega isso, bota... Funcionou? Bota embaixo do braço e começa a botar na porta. Cara, daqui a 3 meses, tu vai ter 10, 15, 20 em seu João. E aí, cada cara te pagando 500 reais. Em 3 meses com 20 caras, você tá ganhando 10 mil por mês. E aí, a pergunta é, como tu desperta isso no jovem? Como tu, enquanto empresa, e pensando na empresa e o desafio, cara? Pô, desafio, cara... Agora a parte do desafio, né? É... É muito difícil ser levado a sério. Porque se eu tivesse um diploma, lá atrás, cara, eu não ia precisar me sujeitar a isso. Cara, eu só ia falar assim, olha... Abri uma empresa de publicidade, peguei uma sala, fiz alguma coisa... Cara, e é tanto, e eu vou fazer isso. E ia funcionar. Pelo menos era o que a gente percebe. Agora, por ser jovem, cara, tu tem que estar disposto a pagar um pouco do preço mais do que um outro profissional. Só que aí, tu tem que entender, cara. Ou tu faz isso, ou, cara, tu entende. Não, tá, eu vou trabalhar numa empresa, vou adquirir experiência, vou... E aí, são decisões. E não tem certo e errado. A questão da estabilidade também não tem certo e errado. Ninguém tem que querer tudo. Mas um pensamento válido é olhar pra essa ótica. Cara, pô, tô disposto a isso? E eu até queria uma opinião de uma... Cara, de alguém que tem um gabarito pra propor o que tu pensa sobre isso que eu te trouxe. Porque isso é muito do que... Do que a gente sente, sabe? Enquanto jovem estando nesse meio. Eu tava pensando justamente nisso, era a pergunta que eu ia te fazer. Tu tem alguma formação? Depois tu falou... Você falou sempre dos 15, 16 anos e ensino médio. Excelente, excelente. E depois eu não ouvi mais. E aí? Cara, excelente pergunta. Eu entrei na Udesc pra cursar de Administração Pública em janeiro de 2020. Pré-pandemia. Porque eu ganhei uma bolsa e algumas situações. Mas pra gente pular a história, eu cursei. Só que quando eu cheguei em junho... Cara, eu tava ganhando três vezes o que meu professor ganhava. E sei lá, eu nem sei quanto ele ganhava. Mas eu parti do princípio e ganhava uns 8 mil. E aí eu falei, cara... E aí, ok. E hoje quando alguém me pergunta, sabe o que eu falo? Eu falo assim, eu dou uma risada e eu falo assim... Cara, na rua, velho. Porque, cara, eu bato a cabeça na parede quase todo dia. Então... Mas não é por isso que eu deixei de estudar. Cara, até ano que vem eu vou começar uma PUC EAD em Administração. Porque eu entendo que isso é importante. Esse é o tópico. Só que no começo, cara, tu não tem dinheiro às vezes pra pagar uma PUC EAD. Tu não tem dinheiro pra pagar uma universidade. Ah, tu vai atrás da bolsa e tal? Às vezes foi o que funcionou pra mim. Cara, eu vou fazer funcionar isso aqui o mínimo viável. Tá, agora eu vou... É, eu acho que é importante falar pra quem está nos ouvindo também, né? As realidades. Você aí trouxe essa questão que queria sair de casa. Deu certo... Quanto tempo deu certo essa bater na porta e começar a ganhar dinheiro? Cara, uns... Depende do que a gente define. É... Vou considerar ganhar dinheiro como, tipo assim, o mínimo viável pra eu viver. Uhum. Tipo, eu saí de casa com uma mão na frente e eu tô atrás. Sim. E eu precisava, tipo, de 3 mil reais pra pagar aluguel com tal. Balanário, uma cidade de cara. Cara, em 45 dias. Ah, então foi rápido. Mas eu acho que é legal a gente lembrar que nem pra todos vai ser assim. Exato, exato, exato. Claro. Então, assim, alguns vão ter que ralar um pouquinho mais, né? E eu acho que é importante a gente lembrar disso. Que legal que pra você deu certo, né? E às vezes vai dar certo de primeira, vai dar certo de segunda. Às vezes vai dar certo de quinta, né? Posso falar um negócio que eu acho legal disso? Uhum. É o seguinte, que... Mas sabe por que eu acho que deu certo? Porque eu entendi a coisa que é que eu tô falando no começo. O que as pessoas acham que eu sou bom. Porque, tipo, se eu fosse um cara muito mais fechado e eu tentasse ser muito comercial, não ia dar certo. Sim. Mas às vezes é o seguinte, tá. Tu é o contrário, eu sou uma pessoa mais fechada. Cara, então eu vou ser, tipo, assessora. E eu vou fazer planilha dos outros. Eu vou aprender isso. Por isso a questão do autoconhecimento que eu trouxe lá no início, só pra finalizar aquele ponto que eu ia comentar aos demais, é isso. O importante é você saber quem você é, no que você é bom e também no que você não é bom. A gente já viu pra você saber do que a gente não é bom, né? Pra não aprender na dor como eu aprendi. Eu sou desorganizado. Muito desorganizado. Então, acho que... Desculpa, pode falar. E o que funciona pra um, não funciona pro outro. Não funciona pro outro. Pro Enzo, o curto prazo funciona completamente. Exato. Mas a gente tem que plantar na cabeça do jovem que talvez funcionou pra ele porque ele tava disposto a ir pra rua também. E isso, a correr riscos. Ele tava disposto a bater de porta em porta, porque hoje quase ninguém tá e todo mundo acha que é fácil, mas a gente sabe que esse processo, ele realmente não é fácil e é um processo muito difícil. Uma colocação válida. Cara, é o seguinte, gente. 16 horas por dia. Todo dia. De segunda a segunda. E desde lá de trás. Porque eu comecei a me envolver com o terceiro setor, tipo, escoteiro, grupo de igreja. Cara, com 10 anos. Então, tipo, 10 anos não tinha sábado, não tinha domingo, era ação social, era falar com gente, era... E aí foi uma construção que me permitiu conseguir isso. Exato. Ponto. Mas agora sim, se tu for jovem, cara, tipo, pô, busca se conhecer, entender o que tu é bom. Se tu pegar o que tu é bom, cara, a maioria das pessoas, como não tem esse acesso, é muito legal o trabalho que vocês fazem de gerar esse acesso pras pessoas, o cara não sabe o que tu é bom. Então, a chance de tu tá competindo com um cara em que você é bom, e tu sabe que é bom, e ele não é bom porque ele é bom em outra coisa. E ele tá competindo contigo na mesma coisa, é muito alta. Então, se tu buscar isso... E faz sentido tu enquanto... Que até eu tô opinando enquanto pedagoga. Uhum. Se tu buscar isso, aí eu vejo que, cara, tu pode buscar um diferencial e buscar um resultado pra tua vida válido. Show. Independente do que seja válido pra gente. Show, bacana. Eu acho que a gente conseguiu entender um pouquinho aqui do que que hoje ainda leva o jovem a querer tanto empreender e por que que tantos jovens têm essa formiguinha já plantada desde cedo. A gente conseguiu entender o que que leva, o que que... Quais podem ser os maiores empecigos até do jovem hoje empreendendo, até complementando um pouco do que o Enzo falou antes. Eu sou um jovem empreendedor, eu tenho um e-commerce de roupa infantil, mas em que a gente também é indústria. No e-commerce, eu ser jovem é um benefício gigante. Eu tenho uma facilidade muito grande, mas pra indústria é muito difícil. Sabe o que que é tu querer começar uma magaria? Sem crédito. Você está comprando magia. E como é que as empresas compram magia? Elas usam limite de crédito dos próprios fornecedores. Agora, imagina eu, há dois anos atrás, com 18 anos, já tenho cara de bebê. Imagina dois anos atrás, sem barba na cara, sem nada, chegando na porta de uma empresa e pedindo 10 mil de limite de crédito pra conseguir comprar magia. É muito difícil. Então, por isso que eu também falo que o empresariado catarinense, o empresariado brasileiro, ele também precisa olhar com um pouco mais de carinho pra esses Enzos que estão vindo por aí. Então, pra todos esses jovens empreendedores que estão vindo por aí, que não são poucos, que todos eles vão ter que ralar, vão ter que passar pelo mesmo que o Enzo passou, pelo mesmo que eu passei, vão ter que passar por todos esses obstáculos. mas também tem que entender que o jogo funciona a longo prazo e eu acho que eles têm que... O ponto principal eu acho que dessa nossa conversa é o jovem ele também precisa ter a mente aberta pra querer aprender e entender que ele não sabe de tudo. Mas pra gente poder fechar, Agnes, tua mensagem final pra esse nosso jovem empreendedor. Então, até respondendo ali a pergunta do Enzo, né, a questão da educação, eu enquanto, né, mestre em educação, aí acredito sim, né, é importante. Pra alguns vai ser no seu tempo, né, então alguns vão demorar um pouquinho mais ou vai voltar, né. Eu quero ver... Eu tenho 20 ainda, cara. Calma, 21 é tipo entrar na faculdade com 21, cara. É que eu até esqueço, né. Calma. Mas eu acho que sim. Respondendo a pergunta do Enzo, eu concluo com isso, então sim. Eu acredito que é importante. Se organizem, estudem, empreendam as suas vidas, as suas empresas. E foi muito bacana ouvir um pouquinho da história do Enzo. Obrigado, Agnes. Show de bola. Obrigado, Agnes, pela presença também, por aceitar o nosso convite e por ter agregado aqui no nosso papo. E Enzo, a tua mensagem final pro nosso empreendedor. Pro jovem empreendedor ou pro empresário que tá ouvindo? Pro jovem empreendedor que tá nos escutando agora. Cara, acho que tu é bom, velho. E faz o que tu é bom. Pô, se tu é bom em vender, cara, delega todo o resto. Todo o resto. Cara, eu vendo, beleza. Contrato um administrativo, um contrato operacional. Cara, eu não faço nada. A empresa inteira roda sozinha, eu só vendo. Porque eu entendi que eu sou desorganizado. Porque eu entendi que eu tenho dificuldade em ser muito metódico, odeio planilho, gosto de gente. Então entendi que tu é bom. Delega o resto, cara, que, meu, os próximos 5, 10 anos vão ser muito bons com todos nós. E obrigado pra ti que acompanha a gente até o final. E o principal, né? Curte o processo. Não surta no caminho. Tu tá só no comecinho, Enzo. Tu tem dois anos de empresa? Quatro. Quatro anos de empresa? Mas quatro anos de empresa ainda é o comecinho do comecinho do comecinho. Então a mensagem pra ti e pra todo o nosso jovem empreendedor que tá iniciando a sua empresa é aproveita o processo. A jornada é longa. Hoje você pode estar pensando que você já tá no auge que não dá pra passar daqui, mas tem muito caminho pra seguir. Cara, se a gente viveu 20 anos, que é o que eu e o Enzo vivemos... Tipo assim, ela viveu 10 anos a mais, cara. Tu entende que ela viveu 10 anos a mais que a gente... E não se comparem. Eu acho que isso é importante também, né? Verdade. Exato. Não se comparem. E se Deus quiser, pelo menos mais 5 vezes o que a gente viveu, a gente tem pra viver. Então, vamos curtir o processo devagar, aproveitar, estudar e levar toda essa bagagem com a gente. Pra todo mundo que quer justamente levar essa bagagem, te vejo aqui no próximo episódio do Inova Z Podcast. O podcast da TV Inova Santa Catarina. No próximo episódio, a gente vai bater um papo sobre tecnologia. Então, te vejo no próximo episódio. Forte abraço. E aí, curtiu? Você vai acompanhar por aqui muitos temas sobre a nossa geração no nosso Inova Z. A gente fica por aqui e até a próxima.